Oi gente, oi gente, muito bom dia pra vocês, que Deus abençoe hoje, estou aqui com mais um vídeo, sabe, então tá, sem vergonha, gente, muito bom dia pra vocês, hoje é segunda-feira, dia 10 de junho de 2019, nossa comemorância e nossas férias estão chegando, nossas férias, faz o cheirificador dores, chuta, chuta, gente, aqui é muito fácil comer esse vídeo, muito bom dia pra vocês, o canal do Bate Respira voltou, nosso querido, amado, né, pegar o caderno pra ouvir as margens, gente, é muito fácil, né, aviso do canal, né, colaborar, né, e resolver umas coisas mentiras, né, principalmente o canal exato, né, meus amores, é muito fácil, aviso detalhado do canal, tá bom, aviso detalhado do canal é diferente, né, muito fácil, colaborar os links, né, então tá, é muito fácil, fizinho, é muito cipatiado, né, McQueen, gente, McQueen tá com vocês, que tchau, gente, muito fácil, muito beleza com vocês, aqui é o McQueen, esse é o joguinho de hoje, vai ter muito jogo de carro, simulação, é, puxinho pra vocês aí, tchau, essa é o McQueen, se o bagunça aqui nunca colabora, gente, um ataque tá bem, fala galera, aqui é o Game One, aqui nós estamos com mais um vídeo pra vocês, tá bom, bem-vindo ao nosso central de vídeo, vídeo detalhado do canal do Márcio Ressas Pinheiro, isso aí, galera, atenção, esses condições agora, nossos vídeos, tá propriamente por que eu tato, né, meus amigos, é, o Pufinho Games vai vir agora, vem, Pufinho, tu indo? Gente, quem faz com vocês é o Pufinho, uma tarde muito especial pra vocês, né, bem-vindos ao nosso lado de vídeos, né, vídeos colaborosos, então tá, o Homem-A-Lembobs e o Hotson está chegando daqui a pouquinho, aviso do canal detalhado, é isso, pra você, que tá muito conectado aqui do canal, tá bom? Gente, é uma coisa bem ritual, né, as pessoas podem ter, né, os canais repetos, né, nossos serviços, então, canal exato é isso, fazer uns mil likes, né, contando vídeos, vídeo, controle o vídeo, tô aqui, tá bom? Escreva-se no canal, 55 inscritos, né, pra reduzir, e simplesmente pegar o afixo, que vai ter muito dentista, 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 vou lançar dentista com fio, tá bom, meus amores? Dentista com fio, o fio morre e vai participar, então, eu sou carro, um guincho, um guincho, um guincho mouse, pode ser assim, tá bom? Então, esse é muito que pode ser assim, rever, rever os likes, né, usar aqui os podesitos, oferecer visualização aí nos canais, né, eu vou dar uma pausadinha, tá? Daqui a pouquinho. Gente, é muito princípio disso, fazer o nosso colaborador nisso, isso aí, gente, tem que ter para a ação. Gente, é aplicado, né, as pessoas controlarem o vídeo, né, gente, é muito fácil, eu vou apresentar o Otis, o Otis, o Otis, o Otis, o Otis, o Otis e o Otis e o Otis e o Otis, o Otis e o Otis e o Otis, tá? Aquele meu canal tem mais condições de explicar, né, um canalzinho, é muito fácil colaborar, né, eu vou dar uma pausadinha, tá? Uma, lá em cima, tá? O baixo no vermelho, dá uma pausadinha, aí, Miri. Pronto, gente, tá aí, galera, eu sempre tinha de lembrar pra vocês, gente, isso é muito fácil de dizer, um canal exato, né, simplesmente para agradar os rincones do WhatsApp, então tá, aqui é o Mate, tá nesse canalzinho, porque o Juan ganha um fone de ouvido, fone de ouvido, isso aqui é o fone de ouvido exclusivo do Juan Carlos, ele ganha um fone de ouvido da professora Lucien, fica aqui com contato conosco, viu, Lucien, contato conosco, amiga, então, você participa do teu convite, então, é muito fácil isso, saber, os links demorados, os links, né, desejados, né, o seu fartum teve, o seu impacto, a sua sobrevivência, né, tá muito afim disso, né, tem que ter colaboração, colaboração dos vídeos e tantos nos vídeos, tá, todos os canais teve marcados a like, ao like desejado, o link da sua mão, tá, o AGTS Costa Games para lançar para vocês, tá bom, e para vocês saberem, nossa câmera acabou em jogos bem legais e uma caixa de som, para escutar os vídeos, tá aí, gente, agora, meus amores, bem-vindos ao, gente, aqui é o Diz Robson, aqui é o Meirem Bob, você língua portuguesa, tá aí, gente, gente, esse canal agora vai para o YouTube dos mais antes, tá bom, agora o xerife Ricardo Gomes está em sua presença, dá para ver o xerife Ricardo Gomes? Dá, isso aí, galera, o novo canal vai durar até quando eu vou envelhecer, meu canal vai ser para sempre, porque eu saí do canal, porque eu estava tudo quebradinho, o Augusto me deixou cair no chão mil vezes, o Augusto, ele tem que comer um peça, ele é danado, nem que para ele não, ele me deixou cair no chão muitas vezes, quando ele roteou o quarteiro, ele me deu um bom no chão, ele cai de turninho no chão, só se eu queria ir quebrando, foi precisar do canal, né, então tá, gente, muito obrigada por assistir esse vídeo, eu agradeço mais pessoas que vocês, para estar colaborando nesse vídeo, tá bom? Fui, falou, 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 falou galera, foi um beijo, falou, feliz tudo para vocês, boas férias, as festas estão chegando, falou, vai, então tá, galera. Fui... 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 Obrigado.